Valtos agora, quarta-feira, vale mais do que o primeiro lugar, a consolidação ali no primeiro lugar, o quanto será importante essa liderança para fazer essa semifinal e ter essa vantagem nesses próximos jogos? É um jogo mais do que importante, primeiro para seguir o planejamento nosso, que é classificar em primeiro, e segundo que é um grande jogo, tivemos já uma primeira partida, que foi muito difícil, uma equipe muito qualificada, e a gente sabe a importância desse jogo, não só pelo adversário, pelo tamanho do jogo também, e isso nos motiva, nos motiva porque nós temos o objetivo, nosso objetivo é chegar em primeiro, lógico que é respeitando as outras equipes que têm condições também de chegar, mas estamos focados no nosso primeiro objetivo, que é classificar em primeiro. Até onde o calendário do Valtos está prejudicando o time tricolor, que vem em uma sequência de vitórias? Olha, eu acho que não só a nossa equipe, mas essa parada também dificulta um pouco, você fica 10, 15 dias também sem atuar, sem jogar, mas a gente tem que tirar pelo lado positivo, se for um calendário já estipulado antes, então agora a gente também não teve o que reclamar, a gente tem que aceitar, trabalhar, saber trabalhar também nessa folga, também teve nossos defeitos, saber ajustar isso para que quando chegar o dia do jogo a gente esteja pronto para poder fazer o nosso melhor. A expectativa de um jogo melhor do que foi lá em Altos, não só pelas condições aqui do Albertão de Felentes, mas também do que o River pode ter melhorado de lá para cá? Sim, duas equipes qualificadíssimas, tanto a equipe dele como a nossa, a gente vem em uma crescente, eles também buscam um resultado também, uma classificação e eu acredito que vai ser um grande jogo, quem errar menos vai acabar ganhando a partida, lá tivemos a felicidade de saber jogar com uma menos e espero que a gente também consiga saber administrar e saber jogar também esse jogo, que vai ser um grande jogo. O Altos jogou no sábado e continuou percando ali na linha defensiva, o que vocês conseguiram absorver nesse jogo do sábado que vocês não conseguiram colocar em campo? Não é fácil fazer gol no Altos? Olha, não é fácil fazer gol em equipe nenhuma, né? Agora eu acredito que com o trabalho, particularmente eu, não vi o jogo dele contra o Botafogo, mas acredito que toda a comissão técnica fica para a parte do professor, né? Analisar onde a gente pode fazer mais jogadas, onde a gente pode pressionar mais a equipe deles, e eu acredito que eles da melhor maneira possível, eles estão fazendo isso e na hora certa também, se tiver essa oportunidade, acredito, se seja na falha deles ou não, mas na qualidade nossa, acredito que a gente vai conseguir fazer o gol nos 90 minutos.